Por que que quebra canaleta? A canaleta quebra por problema de ponto de ignição, tá? Problema de ponto. Eu já vou explicar o porquê que quando o carro tá lavado de combustível, mesmo você tendo muito ponto, você ajuda a salvar a canaleta. Já vou explicar pra vocês, vocês vão entender. O que que acontece? Quando tem essa batida de pinho, que você escuta aquele barulho de metal lá, né? Não é que tem nada batendo aqui dentro. Então, são ressonâncias internas, porque você teve dois encontros de duas pré-ignições, de uma ignição e de uma pré-ignição, e elas se encontraram e as ondas de ignição, as ondas de som batem. Sabe quando o pessoal fala Mach 1, Mach 2, né? Da velocidade do som, que os jatos lá, quando passa Mach 1, dá um estrondo. Mach 2, outro estrondo, quebra a barreira do som, né? O que que acontece aqui? As duas ondas se encontram, as ondas de... As frentes de chamas se encontram e dá esse barulho, tá? Quando dá esse encontro das duas chamas, você tem uma ressonância interna. Essa ressonância pega em cima... Pasmem, senhores. Pega em cima do anel, cria uma vibração em cima do anel que quebra a canaleta. Arranca. Pega um pistão quebrado pra vocês verem. Arranca o pedaço da canaleta fora, tá? É a pré-ignição. É o excesso de ponto. Por que que quando você tem um pouquinho de excesso de ponto, mas o teu motor tá lavado de combustível, por que que ele não quebra? Porque nós não falamos antes que você tenha uma velocidade de queima de combustível. Se eu tenho o meu motor com muito combustível, eu não vou demorar mais tempo pra queimar esse combustível. Se eu demoro mais tempo pra queimar esse combustível, o meu motor tá com bastante ponto, mas está lento, ele não vai dar pré-ignição, não vai dar onda dentro aqui e não vai me quebrar a canaleta. Por isso, quando a gente fala, tá usando um carro turbo com pistão original, pra você não precisar atrasar tanto ponto pra ele não matar o motor, trabalha só com o motor um pouquinho mais lavado de combustível, tá? Show de bola!